Olá, tudo bem? A Secretaria de Educação de São José do Rio Preto, em parceria com a TV Câmara, apresenta o programa Eduque Ação na TV. Esta é mais uma frente do programa Rio Preto Eduque Ação. Então, a partir desta semana, apresentaremos aqui pela TV Câmara uma programação educativa, com atividades e videoaulas para você continuar aprendendo em casa. E nesta primeira semana, preparamos uma programação especial para você. Serão cinco episódios com os quadros. Sala de leitura, brincando em casa, fazendo arte, aprender, cuidar e amar. Mas atenção! A partir da próxima semana, apresentaremos uma programação específica para cada ano escolar. Então, fique atento. Pegue papel e caneta e anote aí. Na segunda-feira, as atividades serão para Educação Infantil e primeiro ano do Ensino Fundamental. Na terça-feira, será a vez do segundo e terceiro ano. Quarta-feira, a programação é dedicada ao quarto e quinto ano. Na quinta e sexta-feira, será a vez dos anos finais do Ensino Fundamental, sendo a quinta-feira para sexto e sétimo ano e a sexta para oitavo e nono. O programa vai ao ar aqui pela TV Câmara, sempre às oito e meia da manhã, com reapresentação às duas da tarde e às oito e meia da noite. E se você perder algum programa ou quiser rever alguma aula, é só acessar os canais oficiais da educação, como Facebook, YouTube ou o site digital.educacal.riopreto.br. Então, se organize aí na sua casa para acompanhar as aulas preparadas para o seu ano. Afinal, todo o tempo é tempo de aprender. E nesta semana, você já sabe que a programação é especial e para todas as idades. O programa Eduque Ação na TV está começando. Vem comigo e você vai descobrir que aprender pode ser muito divertido. Caros estudantes e seus familiares, professores, gestores e toda a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto. Nós estamos aqui hoje para anunciarmos uma nova etapa do programa Rio Preto Eduque Ação. E é com muito carinho, com muita responsabilidade, muito respeito aos alunos e suas famílias, que teremos início dessa terceira etapa do programa. Nós queremos fazer um agradecimento da Secretaria Municipal de Educação, do prefeito Edinho Araújo, ao senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Paulera, que muito contribuiu para que essa ação tão importante pudesse acontecer. Então, nós teremos as gravações com toda a equipe de 150 profissionais, que acontecerá a partir de agora, no mês de junho. E essas gravações, elas contaram com 109 professores e gestores e os demais componentes da nossa equipe técnica e pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. O que é importante reiterarmos é que nós já tivemos um andamento da primeira etapa, que começou em abril do programa, com materiais impressos e na versão digital, que chegaram aos alunos por meio das unidades escolares e também pelo site da Educação Digital, pela página criada no Facebook, no canal do YouTube que foram criados para atender essa nova demanda junto aos nossos alunos e toda a comunidade. Nós tivemos, durante essas etapas, encaminhamentos dos materiais impressos e na versão digital no mês de abril. Agora, no mês de maio, também continuamos com esses encaminhamentos, com uma diferença de que construímos novos materiais buscando atender o currículo paulista, justamente com os conteúdos de cada ano, de cada etapa, arrolados no currículo paulista. Buscando também esse conhecimento que nós precisamos criar, uma nova forma de construir aprendizagens junto aos alunos e suas famílias. num envolvimento de parceria, escola, família e os alunos. Nós também precisamos enfatizar que, nessa nova etapa da construção dos materiais, com o uso dos audiovisuais na TV Câmara, que busca sempre atender as nossas crianças da melhor forma possível, que nos é possível nesse momento, que estamos vivendo uma situação que nos foi imposta, mas que, com o envolvimento de todos, o engajamento das famílias, de toda a comunidade escolar, de toda a equipe da secretaria, e com a utilização de todas as ferramentas colaborativas e interativas, nós poderemos reinventar as nossas práticas, as nossas metodologias, para que possamos atender da melhor maneira aos nossos alunos, às suas necessidades, contribuindo para que as aprendizagens possam ter continuidade. Estamos passando por um momento difícil, mas, por meio de todo esse trabalho que está sendo organizado por toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, com a colaboração de todos os professores e gestores, passaremos por mais esse momento difícil juntos. Tenho certeza que todas as necessidades que constatarmos ao final deste momento, que foi imposto por uma situação totalmente diferenciada, nós concluiremos um trabalho, retomaremos um outro trabalho educativo, em atendimento às necessidades dos nossos alunos. Se Deus quiser, concluiremos da melhor maneira possível, tenho certeza que com o envolvimento de todos, juntos nós teremos sucesso nas nossas ações. Olá, eu sou a professora Reni Trombi, da Secretaria Municipal de Educação, e estou aqui hoje para contar uma história muito legal para vocês. A história de hoje chama-se O Grande Rabanete, de Tatiana Belinck. Tatiana Belinck nasceu na Rússia em 1919 e faleceu em 2013. Foi uma escritora de literatura infantil-juvenil, roteirista e tradutora de obras russas. Gostava muito de teatro e literatura. Vamos juntos conhecer agora O Grande Rabanete. Eu vou te contar uma história agora Atenção Que começa aqui no meio Da palma da sua mão Bem no meio tem uma linha Ligada ao coração Que sabia dessa história Antes mesmo da canção Da sua mão, da sua mão, da sua mão O vovô foi para a horta plantar um rabanete O rabanete cresceu, cresceu, ficou grandão, grandão Então, o vovô resolveu colher o rabanete para comer no almoço O vovô foi para a horta colher o rabanete O vovô pegou o rabanete e puxa, que puxa! E nada do rabanete saiu da terra Então, o vovô resolveu chamar a vovó para ajudar a colher o rabanete A vovó veio, segurou no vovô O vovô segurou no rabanete E puxa, que puxa! Nada do rabanete saiu da terra A vovó, então, resolveu chamar a neta A neta veio ajudar a colher o rabanete A neta segurou na vovó A vovó segurou no vovô O vovô segurou no rabanete Puxa, que puxa, que puxa! Nada do rabanete saiu da terra A netinha, então, chamou o totó Totó! O totó veio ajudar a colher o rabanete O totó segurou na neta A neta segurou na vovó A vovó segurou no vovô O vovô segurou no rabanete Puxa, que puxa, que puxa! Nada do rabanete saiu da terra E então, o totó chamou o gato Minha, minha O gato veio ajudar a colher o rabanete O gato segurou no totó O totó segurou na neta A neta segurou na avó A avó no vovô O vovô no rabanete E puxa, que puxa! Nada do rabanete saiu da terra O gato, então, chamou o rato E o rato vem O rato segurou no gato O gato no totó O totó na neta A neta na avó A avó no vovô E o vovô no rabanete E puxa! O rabanete saiu da terra O rato ficou todo feliz Eu sou forte Eu sou forte Todos comemoraram E foram almoçar aquele rabanete Que era tão grande Tão grande Tão grande Que sobrou um pedacinho até pra minhoca Que estava passando por lá E aí? Você gostou da história? Você acha que o rato É realmente tão forte? Ou foi a união de todos Que conseguiram arrancar o rabanete da terra? Espero que vocês tenham gostado Tchauzinho! Oi gente Eu sou a professora Lini Estou aqui com a professora Cláudia A professora Cris E a professora Reni E esse é o quadro Brincando em Casa A nossa proposta hoje É muito divertida Nós vamos cantar E dançar bastante E pra isso Eu convido você A ir na sua casa Arranjar um espacinho Tirar o tapete E chamar quem estiver aí Pra brincar também Enquanto a professora Cláudia Me acompanha na música As professoras Cris e Reni Vão ajudar você a dançar E a música que nós escolhemos pra começar É a música Ciranda dos Bichos Do Palavra Cantada Vamos lá? A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá Rebola pra cá E abre o pucão assim Remexe o rabo e nada no lago Depois dá a mão pra mim A dança da Castaldão Quero ver quem sabe dançar A dança da Castaldão Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá Rebola pra cá E fica o pescoço assim E sobe no galho Balança o chicalho Depois dá a mão pra mim A dança do caranguejo Quero ver quem sabe dançar A dança do caranguejo Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá Rebola pra cá Cabelinho que é o meu pé assim E mexe o olhinho de lado Depois dá a mão pra mim A dança do peixe boi Quero ver quem sabe dançar A dança do peixe boi Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá Rebola pra cá E abre a boquinha assim Me dá um beijinho E nada um pouquinho Depois dá a mão pra mim A dança do peixe boi Bola pra lá Rebola pra cá Faz uma careça assim E dá uma voltinha E saca de a cabeça Depois dá a mão pra mim E agora nós vamos cantar uma música Que você vai precisar apontar as partes do corpo Combinado? A música é assim Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, orelhas, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Braço, cotovelo, pulso e mão Agora nós vamos acelerar um pouquinho Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, orelhas, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Braço, cotovelo, pulso e mão E agora nós vamos acelerar mais um pouquinho Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, orelhas, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Traço, cotovelo, pulso e mão Praço, cotovelo, pulso e mão Olhos, orelhas, boca e nariz Traço, cotovelo, pulso e mão Cabeça, ombro, pulso e mão E essa foi a nossa brincadeira cantada de hoje Espero que vocês tenham gostado E logo mais estaremos aqui de novo Tchau, tchau Olá, eu sou a professora Altina E estamos na primeira edição do Fazendo Arte Hoje nós vamos aprender a compor Tintas com pigmentação natural Além de ser divertida e ecologicamente correto Também vamos conhecer a técnica de um artista Mais do que especial Kandinsky Que viveu de 1866 a 1944 Foi o pioneiro nas obras abstratas E é inspirado na obra Primeira Aquarela de Kandinsky Que nós vamos trabalhar a nossa obra de arte Vejam que na obra de Kandinsky Nós percebemos alguns traçados de linhas E várias cores Como vocês podem ver Nós vamos nos inspirar na obra de arte De Kandinsky de 1910 Nós vamos utilizar as nossas tintas naturais E nós vamos precisar de ingredientes Que nós temos em casa Como cola branca Açafrão Urucum Beterraba E couve Então vamos lá na nossa composição da tinta Primeiramente Vocês vão precisar Triturar no liquidificador A beterraba Assim como A couve Lembrando que para esse processo Vocês vão precisar da ajuda de um adulto Após triturar Vocês vão passar por uma peneira Tirar os resíduos Para depois compor a tinta Mas não se esqueçam Vocês precisam colocar pouquíssima água Para não tirar a cor Da pigmentação da beterraba E do couve Então vamos compor a tinta agora Eu vou dar um exemplo para vocês Com o urucum Porque eu já trouxe de casa todos prontos Para poder antecipar a nossa produção Então vamos lá Urucum A questão da medida Fica a critério de vocês Vocês podem estar usando colheres De várias medidas De acordo com a quantidade de tinta Que vocês vão precisar Eu compus apenas a quantidade Que eu vou estilizar Para a pintura da minha tela Pois só dura uma semana na geladeira Depois disso precisa ser descartado Muito bem Com o urucum Nós vamos produzir A nossa tinta Com pigmentação alaranjada Vou acrescentar a cola branca Para finalizarmos o processo De composição da tinta Se você perceber que está muito consistente Você coloca um pouco mais de água E deixa na textura que você desejar Mexendo bem Até dar o ponto Agora com o belíssimo fundo musical Nós vamos compor a nossa obra de arte Utilizando o barbante Para fazer traços Esta obra Ela é abstrata Porque nós estamos utilizando Pontos e linhas Você pode direcionar Em várias posições Eu estou usando A pigmentação verde Agora Eu vou utilizar Outros instrumentos Como o conta-gota Que a gente também encontra em casa E um vidrinho borrifador Vamos fazer os pontos Você pode espalhar bem Também pode trocar a cor Com o borrifador Vamos borrifar sobre a tela E vai dar um efeito especial A pigmentação laranja Que foi feita com urucum Olha só Gostei de fazer isso aqui Ficou maravilhoso Olha o efeito que está dando Vamos fazer agora Linhas com A pigmentação da beterraba Olha que maravilha Está ficando muito linda A minha obra de arte E vocês vão fazer em casa também Acho que eu quero colocar mais verde Mais um pouco de laranja Vocês também podem estar colocando Uma música de fundo É muito relaxante Bom Agora Nós vamos Apreciar Essa maravilhosa obra de arte Mas antes Deixa eu assinar E agora Nós vamos apreciar Nossa obra de arte Ficou muito bonita Tchau para vocês Até a próxima Olá pessoal Tudo bem? Eu sou Juliana Ruiz Diretora de escola Da Rede Municipal de Ensino E venho trazer um recado Importante para toda a família E de modo especial Para você Estudante Eu imagino que vocês devem estar Morrendo de saudades da escola E tenham a certeza Nós da escola Também estamos morrendo De saudades de vocês O momento de isolamento social Que estamos vivendo Nos impõe diversos desafios Entre eles Experimentar fazer as coisas De um modo diferente E criar novos hábitos Sabemos que também Desencadeia muitos sentimentos ruins Desconforto Dor Insegurança Medo E até tristeza Justamente Porque estamos Distantes De pessoas queridas Mas temos que ter em mente Que se trata De um problema De dimensão planetária Países do mundo todo Estão criando Regras de isolamento social Isso significa Que pessoas Do mundo inteiro Estão permanecendo Dentro de suas casas Então Que tal Vermos as coisas Do lado positivo Da nossa perspectiva De educadores É uma boa oportunidade Para que cada aluno Venha a se tornar Estudante de verdade E para que cada família Acompanhe de perto E integralmente O desempenho escolar De seus filhos É isso mesmo Nas escolas Os professores Cuidam da rotina Do tempo E do espaço De estudo Agora São os estudantes E suas famílias Que vão cuidar disso Isso não significa Que os professores São dispensáveis Por isso Estamos aqui E quando tudo Voltar ao normal Estaremos nas escolas Esperando vocês De braços abertos Mas vocês devem Estar se perguntando E como eu faço Para me tornar Um estudante De verdade Bem Você vai precisar Do apoio Da sua família Para que em casa Seja reservado Um espaço Onde você possa Se dedicar ao estudo É importante Que seja um ambiente Limpo Agradável E iluminado Onde você possa Se sentar Confortavelmente E onde haja silêncio Enquanto você Estiver estudando Sua família Também vai precisar Ajudar Providenciando Alguns materiais Bem simples E deixando-os A sua disposição Vocês vão me dizer Que muitas dessas coisas Já estão acontecendo Nós sabemos Que muitos de vocês Já estão estudando Em casa Que bom Mas e a rotina? Como está? É importante Que se estabeleçam Horários De estudo Sozinho E com o apoio Da família O ideal É que os dois momentos Ocorram Todos os dias De segunda A sexta-feira O segredo Disso tudo É ter horários Fixos E cumpri-los E quando houver Algum imprevisto É importante Que você Foque Em encaixar O tempo de estudo Perdido Em outro momento Ao longo do dia Ah, e fique tranquilo Você não precisa Se dedicar Cinco horas Por dia Como se estivesse Na escola Você precisa Alternar Com atividades Que lhe promovam Prazer Atividades relacionadas Às artes À música Ao movimento À literatura Bem, tudo isso Parece muito fácil Para as crianças Maiores De seis anos E quanto As crianças pequenas? Estas dependem Totalmente Dos seus pais Para terem Uma rotina E é imprescindível Que tenham Não podemos Dar menor valor À primeira infância Na verdade É a etapa Mais importante Do desenvolvimento Humano Ela tem papel Estruturante Para todo o processo Formativo Do indivíduo É importante Que as famílias Garantam Um rol De atividades Às crianças Que estimulem Diversas áreas Do desenvolvimento Infantil Vocês podem Receber orientação Através dos materiais Que foram publicados Pela Secretaria Municipal de Educação E também Serão apresentadas Ao longo Desse programa Portanto Fiquem de olho Eu vou me despedindo Concluindo Que a realidade atual Convoca os estudantes À autonomia E às famílias A assumirem O papel Intransferível De garantir Os direitos Essenciais Da criança E do adolescente E aí Topam o desafio? Merde Jornal de Educação Ouvi de Educação Legenda Adriana Zanotto